Semana passada a gente teve um ataque a facadas aqui no centro de Dublin, exatamente no ponto que a gente está agora. E isso desencadeou uma revolta, protestos anti-imigração e também depois saques e ataques a lojas aqui no centro da capital da Irlanda. Hoje a gente veio aqui na rua para saber se isso é um problema corriqueiro ou é algo isolado, um fato que aconteceu uma vez. Então vamos perguntar as pessoas aqui na rua. Comigo nunca aconteceu nada, mas eu já, como a gente sempre mora com pessoas na casa, eu já tive dois flatmates que eles eram do Deliveroo. E assim, os ataques que eles sofriam eram muito de estar passando na rua e tacarem ovos. Eu já tive um flatmate meu que ele foi, levou uma tijolada na cabeça. Então, assim, esses ataques, assim, para a gente não é novidade, assim, já é uma coisa que a gente, já, eu moro aqui desde 2019, então desde 2019, desde que eu cheguei aqui, a gente sabe que tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa porque já é uma coisa, assim, recorrente e que só vem se agravando, assim, no decorrer dos anos. Eles atacam ovos aqui, às vezes entram em turma e acabam roubando tanto biscoito quanto bebidas. E também eles fazem, vamos supor, tinha uma parte aqui que só tinha salgadinhos. Eles pegam e começam a atacar aqui na gente, que está atrás do balcão. Então eles pegam os próprios produtos da loja e ainda jogam? Sim, ainda jogam na gente. Então esse não é um problema que começou depois desses ataques aí que aconteceram aqui? É um problema generalizado já? Sim, isso já acontece frequentemente, principalmente aqui no centro, até porque aqui tem muitos, né, atrás, na Rua do Luas. Então acho que por ser o ponto dele, já, isso já acontece há muito tempo. E você trabalhando sozinha aqui, você, então você não se sente segura? Não. Em geral, o que você acha que Dublin é um lugar seguro para viver ou não? Sim, é um lugar seguro, todos os países têm desafios, né, e as pessoas aprendem de seus erros. Então talvez nós não podemos julgarmos de um escenário que aconteceu em alguns anos, muitos anos. Se fosse uma coisa frequente que aconteceu consistente, seria outro tema diferente, mas isso aconteceu uma vez em uma espada de muito, muito, muito tempo. Então podemos dizer que é muito seguro. Você vê que há muitas pessoas que apoiam em nosso apoio também. Então, eu diria que é bastante seguro. Andando aqui pelo centro de Dublin, a gente chegou aqui na Talbot Street, e é onde recentemente teve um ataque a um americano, que acabou ficando muito tempo no hospital, e esse ataque ganhou uma grande comoção da mídia. E depois do ataque a faca que teve aqui na semana passada, teve outro ataque com um facão aqui na Talbot Street. Então vamos conversar com o pessoal que está passando por aqui para saber se eles se sentem seguros aqui nessa rua. Eu me sinto seguros porque não é o mesmo todo dia, todos os dias são diferentes. É apenas uma das ocasiões que aconteceu, então é tudo. Mas os guardas estão trabalhando bem, como você vê, os guardas estão aqui, então eles estão fazendo um bom trabalho aqui agora. Eu me sinto seguros. E andando pelo centro, a gente vê o resultado ainda de algumas lojas que ainda estão com a vidraça quebrada aqui, nos saques que ocorreram, né? O clima de tensão, com essa insegurança que nós convivemos aqui diariamente, e no meu ponto de vista a tendência é que cada dia vai piorar. Você acha? Infelizmente sim, porque o governo não passa nenhuma confiança para nós imigrantes, né? E diariamente a gente vai vendo cada coisa que é assustadora. Roupa de bicicleta, ataque contra pessoas, que às vezes a gente tenta ajudar também, né? Só que como eles andam em bando, fica arriscado a gente tentar ajudar também. Além dos roubos de bicicleta, tem furtos, bateria. E quase todos os dias tem informações. A gente sai para resgatar a bicicleta de amigos. E felizmente a situação está feia. Como é que vocês fazem para a CPOTG? Pô, eu mesmo não gosto de trabalhar depois das 11, não. Prefiro ir para casa, ficar mais tranquilo. A gente veio como turista, né? Então, a gente deu uma volta pela cidade, naqueles pontos onde ocorreram os ataques. E assim, não se tem insegura, né? Em nenhum momento não me se tem insegura. Até agora a gente passou o dia aí rodando e não me se tem insegura. Não vi nada demais, né? Só as pessoas normais da Irlanda de sempre, né? A gente vê por aí. Mas não me se tem insegura. É, também a mesma coisa. A gente andou normal por aí e não cheguei a ver nada que eu achasse que fosse algo perigoso, por exemplo, do tipo, não. Tudo tranquilo. Eu acho que, primeiramente, a Garda deveria ter um preparo a mais, porque, como se viu na quinta-feira, não tem preparo nenhum. E acho que colocar mais policiamento nas ruas, né? E também tomar uma providência em relação a eles. Tipo, não deixar passar em branco tudo o que eles fazem. Porque o que a gente mais escuta é que eles são crianças querendo se divertir. Então, acaba se divertindo com a nossa população aqui. As nossas custas. Sim. E aí, ouvindo as pessoas na rua, o que é que você acha? Dublin é uma cidade segura ou não? Deixa aqui nos comentários. E também, diz aí o que é que o governo ou a Garda deveriam fazer para melhorar essa situação. Conta aí. E é isso aí, galera. Deixa o like aí se você gostou desse tipo de vídeo. E se inscreve aqui no Boulder. E se inscreve aqui no canal e não se inscreve aqui no canal e não se inscreve aqui no canal.